Você quer usar uma playstation? Eu não sei. Eu comecei a fazer um vídeo. Você está triste, meu amor? Por causa dos comentários, por favor. A ativista pelos direitos das pessoas com deficiência, Leandrinha, expressou sua frustração diante de comentários que a acusavam de sustentar financeiramente seu namorado, Isaac Medeiros. Essa polêmica surgiu após Leandrinha presentear o amado com um videogame no valor aproximado de R$4.000. Você quer usar uma playstation? Eu não sei. Pesquisa. Deixa eu ver aqui. Um pequeno. Mais pico, mais foda. Assim, uns R$4.000 dá pra comprar. Não, é o mais xeré. Eu achei uma promoção de R$4.200. Deixa eu ver. Mas é esses preços mesmo aqui, ó. Após receber diversas críticas nas redes sociais, Leandrinha saiu em defesa do namorado e afirmou que as pessoas são muito maldosas. Eu comecei a fazer um vídeo. Você está triste, meu amor? Olha o que sai. O que faz um pouco dos comentários, por favor? Achei, quase. Bom, é maldoso, vida. Deixa eu te falar uma coisa. A gente sabe, a gente vive. Metade dessas pessoas não assiste isso aqui. Menos da metade delas, não fazem ideia do que a gente passa. E a gente está junto, pessoal. Deixa. Se eles não agem a gente. Não agem a rádio, pra rádio, pra acabar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí